Uma operação começou a ser realizada hoje para combater a criminalidade na orla de Manaus. Uma varredura vai ser feita em flutuantes e embarcações para coibir furtos, roubos e o tráfico de drogas e armas. O embarque aconteceu durante a tarde no porto de Manaus. Os homens da PM e da Polícia Civil saíram de lancha, ao todo, sem policiais. Eles também vão contar com o apoio da marinha, do corpo de bombeiros e de cães farejadores. Hoje nós estaremos atuando com a tropa da Polícia Ambiental para reprimir questões ambientais, questão do tráfico de peixes, de animais silvestres que são proibidos. A operação, que ganhou o nome de Panaí, quer coibir roubos, furtos e tráfico de drogas e armas. Um levantamento foi feito pelas equipes de inteligência e algumas denúncias já apuradas. Nós temos a política, a Estratégia Nacional de Fronteira, que é o S-FROM, bem como a base Anzal, todos estão interligados no sentido de combater. Temos informação e iremos combater tanto lá em cima como aqui próximo a Manaus. Um dos problemas na orla de Manaus é o roubo de combustíveis. Os desvios e furto e roubo de combustível, e eu falo essas três modalidades porque as três existem, abastecem diversas atividades ilegais, principalmente os garimpos ilegais no Rio Madeira e no Alto Solimões. Embarcações, flutuantes, postos de combustíveis e terminais de distribuição de gasolina vão passar pela varredura, assim como algumas comunidades na frente da capital. O sistema de segurança também quer inibir a ação de piratas nos rios. Além disso, boa parte das apreensões de drogas foi realizada no porto da Manaus Moderna e no entorno, em embarcações que vieram da região de fronteira. Mais de sete toneladas já foram apreendidas este ano. O município de Rio Preto da Eva tem chamado a atenção por causa da produção de banana. Na cidade já são 550 hectares de plantação da fruta, só que alguns produtores têm tido dificuldades na comercialização do produto. Banana, fruta tropical, muito apreciada pelos manauenses e usada na culinária da região norte. E aqui no Amazonas tem um município com uma grande fartura de bananeira, Rio Preto da Eva, conhecido como a terra da laranja, mas a banana também tem ganho espaço por aqui. São 611 milhões de pés de banana plantados no município. Isso dá uma produção de 1 milhão 222 caixas da fruta por ano, uma média de 28 milhões de toneladas. Sem dúvida, nós já somos um dos maiores produtores do estado do Amazonas. Só perdemos para alguns municípios que ainda plantam em várzea. Neste ramal, o ZF9 do Rio Preto da Eva tem os maiores produtores de banana de terra firme aqui da região. Só que já foram plantados 95 hectares de bananal em produção e mais 20 que ainda vão produzir. Só no ramal, são 55 produtores de banana. Alguns deles usam um sistema de irrigação que custa cerca de 35 mil reais. Um investimento que garante a produção o ano todo, principalmente no verão. Sem o sistema de irrigação não tem como produzir. Ele veio numa hora certa de nos ajudar a se manter na produção da agricultura. A água do poço artesiano vai para o reservatório e é jogada para a irrigação que chega até os bananais. Quem ainda não usa o sistema sente dificuldade porque tem chovido pouco na região. Aí, ao invés de 28 toneladas, a produção cai para 17. No ramal, cerca de 20 agricultores fizeram um financiamento e já usam a irrigação. Por isso, o plantio tem dado certo. E os produtores daqui, eles plantam bananas do tipo tapimeu, caipira e também as mais comuns, como a prata e a pacovã. Denise é produtora há três anos e também usa o sistema de irrigação. Mas ela tem sofrido com as vendas. Antes conseguia uma renda de 3 mil reais, agora caiu para mil. Isso porque as bananas vindas de outras cidades, como Boa Vista, em Roraima, têm tomado espaço. Então, caíram as nossas vendas. Mesmo porque as pessoas têm uma má impressão da nossa banana. Elas usam o termo assim, banana clonada, banana enxertada. Então, é muito difícil você competir no mercado com a outra banana que eles dizem original. Usa esse termo. Então, fica difícil. Então, caíram as vendas. Hoje, ela já está até diminuindo o plantio para não ter tantos prejuízos. Mas não é só Denise que enfrenta esse problema. Os outros agricultores da região também têm produzido mais do que vendido. De janeiro até o mês de agosto que nós estamos, nós devemos ter perdido umas 400 cilindros de banana. Nós perdemos já. Por levar para a feira, não tem venda e às vezes a gente doa, a gente perde mesmo o que estraga. Para mudar esse cenário, através do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM, os agricultores conseguiram um projeto para vender as frutas para as cozinhas do Polo Industrial de Manaus. Esta semana, já foram comercializados 2.500 quilos de banana. A gente volta amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho